Bom, estamos aqui com o Roger, terminando o trabalho dele, né Roger? Agora eu vou mostrar para vocês como está o trabalho, beleza? Dá uma viradinha em Roger. Parte de trás, parte interna. Ele fez uma peripécia. E é isso aí. Terminamos uma olhe dele. Show de bola. E é isso aí, tá certo, fez dois. Matos, show de bola, gostei. Obrigado, valeu.